Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Rumilem e coordenador da Escola de Futebol Bola na Rede. Esse é o quadro de KD do Portal Farrapa. Nessa época de pandemia, não está fácil manter as crianças longe das telas, elas acabam ficando mais em casa por causa do frio, da chuva, e por isso se movimentam menos. Uma dica é fazer atividades físicas para elas. Na internet a gente acha muitos vídeos com diversos tipos de atividades, demonstrações, enfim. Eu aqui vou falar sobre como o adulto pode proceder, para que essa seja uma ótima experiência para a criança. O primeiro passo é escolher a atividade, você já pode usar até a criança para ajudar, ela vai gostar bastante. É importante que você leve em conta se a criança consegue fazer aquela atividade, se ela tem a idade para isso, por exemplo saltar, rolar ou manusear algum objeto. A questão do espaço também, você deve analisar e se precisar, arraste um móvel para cá ou para lá e peça ajuda da criança, ela vai gostar disso. E se a atividade exigir algum material e você não tiver, pense em algo que você pode substituir. Normalmente isso dá certo. No passo dois, que é a hora de fazer a atividade. É importante que você demonstre para a criança, não só que mostre o vídeo, isso vai enriquecer a experiência. É importante também, tanto quanto você respeitar a criança. se ela precisar parar ou se ela não quiser mais fazer, troque por outra atividade. Na importante questão do elogio, é importante elogiar inclusive o esforço, não só se ela conseguiu o resultado ou não. Isso realmente deixa a atividade melhor para as crianças. Aí o terceiro passo a gente pode chamar de regra de ouro. Porque é realmente o que importa, é o adulto fazer junto a atividade. Mas não de qualquer jeito, fazer com vontade, fazer com emoção. Se isso acontecer, é garantia de que a atividade vai dar certo. Para finalizar, vale lembrar que a gente é o mundo dessas crianças. Os adultos são super-heróis, são deuses e conforme a gente tratar eles agora, vai ser a mesma maneira que eles podem enxergar o mundo quando forem adultos. Ou seja, uma criança que é respeitada agora, vai exigir respeito dos outros no futuro. Essa é a dica de hoje e fica um abraço. Até a próxima.